Quebrou a garrafa? Olha lá, ele bota a resina em cima da garrafa quebrada. Vira um quadro lindíssimo. Será que funciona? Temos esse quadro aqui, pessoal. Eu vou tirar o vidro, né? Agora vamos à segunda parte, que é quebrar a garrafa. Eu vou colocar um pano em cima. Ah, meu cabelo! Não vou conseguir quebrar. Binão! Aê! Então a gente vai pegar a resina tipo epóxi, essa é a A. E aí a gente pega o endurecedor e mistura. E aí a gente vai colocando a resina aos poucos aqui nos caquinhos. A resina, ela deu, mas ela não ficou lisinha, porque tem que ficar corrigindo. Então eu não consegui ajustar. E pinga pra caramba, porque tem buraco. Então quando você fizer, passa uma fita adesiva atrás. Porque a resina vai vazar e vai cair no chão. 24 horas se passaram pra tirar esse quadro. Eu tive que usar o martelo como pé de cabra, porque o inteligente deixou apoiado em cima da mesa. E grudou resina. E aqui arrancou até um pedaço do quadro. Mas esse aqui é o resultado, pessoal. Eu achei que ficou bem legal, ó. E ele fica bem preso mesmo, vai lá.